Warren Buffett, maior investidor de todos os tempos, já afirmou que jamais investiria em uma ação desse tipo, mas ele colocou 500 milhões de dólares no Nubank, ele investiu 500 milhões de dólares no Nubank nessa semana, o equivalente hoje com o dólar a 5 reais a 2 bilhões e meio de reais. Mas não é só ele, talvez a Anitta, a cantora e empresária Anitta, também feche um acordo nas próximas semanas em que ela também se torna sócia do próprio Nubank. E a grande verdade é que o Nubank hoje é uma instituição de pagamento, é uma empresa que tem 38 milhões de clientes, tanto no Brasil, mas também já expandido para o México e para a Colômbia. E esses 38 milhões de clientes não são só clientes, são praticamente fãs da marca, por causa do excelente atendimento que o próprio Nubank dá, outro motivo é a experiência do usuário, o aplicativo, a diminuição de burocracia, então tem realmente o caso de uma empresa excepcional. O grande problema é que é uma empresa muito boa, operacionalmente falando, a operação do negócio é muito bom, mas é uma empresa que não consegue dar resultado, que não consegue dar lucro. Olha só, Nubank fecha o ano de 2018 com prejuízo de 100 milhões de reais. Nubank tem prejuízo de 313 milhões em 2019, três vezes mais. Em 2020, prejuízo de novo, 230 milhões de reais em prejuízo. E a grande pergunta que fica é, por que cargas d'água, o maior investidor do mundo, o maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett, foi lá e colocou 500 milhões de dólares ou 2 bilhões e 500 milhões de reais, investiu todo esse valor no Nubank? O que é que ele viu ali? E o mais importante do que isso, será que o Nubank vai abrir capital na Bolsa e todo mundo vai poder investir? Eu vou te falar também nesse vídeo se eu investiria e uma grande lição que a gente pode tirar de toda essa negociação, desse novo aporte, desse novo investimento do Warren Buffett no Nubank. Um aprendizado que é para a vida toda e você não pode esquecer para não cair em furada investindo no seu dinheiro. Então, eu vou te explicar todo esse cenário aqui agora, o que está acontecendo, por que o Warren Buffett está investindo, onde estão os olhos dele, porque essa empresa dá prejuízo, não dá lucro, se pode ter uma oferta de ações na Bolsa e se eu investiria. Depois eu quero saber se você investiria também, mas vamos lá. Qual é a situação que envolve todo esse contexto para a gente chegar na lição que a gente pode tirar daí para nunca mais esquecer? O Warren Buffett, ele gere a empresa, digamos assim, entre aspas, a empresa de investimento dele que é a Berkshire. A Berkshire tinha no caixa, ou seja, em dinheiro parado que não estava investido, até o final de 2019, 122 bilhões de dólares. Então, é basicamente como se você tivesse 122 bilhões de dólares parado em conta, porque não tinha outro lugar, uma oportunidade, que você identificasse uma oportunidade de investimento naquele momento para colocar o dinheiro. Estava lá parado. Com o cenário de 2020, vindo com grandes riscos para a economia internacional, o que o Warren Buffett pensou? Vou vender algumas ações onde eu tenho mais risco e algumas que eu tive já uma boa rentabilidade para colocar um pouco do meu lucro no bolso. Então, o que ele fez? Ele vendeu uma parte das ações da Apple. Outra mudança que ele fez nos investimentos da Berkshire, a empresa de investimentos que ele gere, foi também vender ações de bancos, vendeu uma boa parte das ações de bancos do Wells Fargo, do JP Morgan. Por quê? No caso de uma crise internacional, uma crise econômica internacional, pode ter uma crise financeira e quebrar vários bancos. Inclusive, em 2008, aconteceu a quebra falência do Lehman Brothers, era um dos maiores bancos, não um dos maiores investidores, um dos maiores bancos que tinha no mundo naquela época e simplesmente faliu porque isso pode acontecer com uma instituição financeira. E isso fez com que ele ficasse com mais dinheiro em caixa ainda. Então, ele saiu no final de 2019 de 122 bilhões guardados em caixa e passou até o final de 2020 com 137, 138 bilhões de dólares. Então, quando a gente olha... Por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente olha esse aporte, esse investimento do Warren Buffett de 500 milhões de dólares no Nubank, parece que 500 milhões é dinheiro pra caramba. E de verdade, com certeza, é dinheiro pra caramba, 500 milhões de dólares. Só que se a gente for olhar proporcionalmente ao valor que ele tinha parado e basicamente sendo corroído pela inflação, né, porque tudo aumenta de preço, aquele valor está lá praticamente parado, ele não consegue nem repor aquele dinheiro, ele está queimando aquele dinheiro por passar o tempo. Então, ele tem que dar algum destino, ele tem que colocar em algum lugar aquele dinheiro, né. Então, se a gente faz proporcionalmente, pega o total 138 bilhões que estava parado lá em conta e pega o investimento que ele fez de 500 milhões de dólares, a gente vê que, na verdade, esse investimento feito no Nubank é uma fagulha perto de todo o valor que ele tem disponível pra investir. Até fiz um cálculo aqui, ó, eu chego à conclusão, dividindo 500 milhões por 138 bilhões, a gente consegue perceber que ele investiu, ele aportou 0,36% do total de dinheiro que ele tem parado. Eu não estou falando do total do patrimônio da Berkshire, estou falando só do dinheiro que está parado e não está investido. Então, uma fagulha, um pedacinho muito pequeno do capital que ele tem pra investir foi o que ele aportou no Nubank. Só que quando a gente olha 500 milhões, caraca, o Warren Buffett colocou tudo isso de dinheiro? É muito pouco pra ele. Pra maioria das pessoas, pra mim também não é, 500 milhões de dólares não é pouco. Mas pra ele, perto do patrimônio da Berkshire, é muito pouco dinheiro. Pra você ter mais ou menos uma noção mais prática, se você tem 100 mil reais, digamos que você tenha 100 mil reais investidos ou parado, quanto que isso equivale, 0,36%, equivale a 362 reais. Então, 362 foi o quanto ele investiu no Nubank se ele tivesse 100 mil. Se tivesse 10 mil, seriam 36 reais e 20 centavos. Então, você consegue perceber a dimensão disso? É uma dimensão extremamente pequena. É muito pouco dinheiro que ele investiu e existe um porquê. Aqui eu quero deixar essa lição aqui pra você, tá? Antes de falar nisso, por que cargas d'água o Warren Buffett investiu no Nubank, se é uma empresa que dá prejuízo? Ele investiu não focando no resultado, no lucro que a empresa gera, mas na expectativa de crescimento dessa empresa. Então, basicamente, o que acontece? Ano passado, 2020, teve o lançamento da Nubank no México. E nesse lançamento da Nubank no México, teve imediatamente mais de 1 milhão de cartões distribuídos, certo? Na própria estreia, no próprio lançamento. Também isso aconteceu na Colômbia, teve mais de 300 mil cartões que foram distribuídos. E qual é o olhar que ele tá tendo? Essa empresa, que é gigante no Brasil, e sim é gigante no Brasil, ela pode expandir pra outros países, pra América Latina, pra toda a América, ou quem sabe pro mundo inteiro. Então, ele tá pensando no crescimento desse negócio, no que pode vir a ser no futuro. Só que o risco é extremamente alto. Por que o risco é alto? Porque a empresa não dá lucro. E você vai entender que esse é o objetivo dela, é não dar lucro mesmo, é um tipo de negócio diferente, tá? Mas pelo risco ser muito alto, ele coloca uma fagulha, uma parte minúscula do dinheiro que ele tem investido nesse tipo de ação. Porque, na real, isso não é um investimento. Isso é uma aposta. Que pode dar certo, como pode dar errado. Pode dar lucro um dia, como pode nunca dar. Você vai entender como que é a estratégia desse tipo de empresa. É bastante comum, no universo da empresa de tecnologia, acontecer isso, né? Só que, olhando o preço atual do Nubank, o negócio fica ainda mais surreal, e você consegue entender a dimensão, a proporção que isso, que o risco desse investimento traz. Qual é o preço, o valor de mercado atual do Nubank? Qual é o real valor? A quanto ele está cotado? Por quanto o Warren Buffett comprou uma partezinha do Nubank? Ele foi lá e aportou 500 milhões. Nesse aporte de 500 milhões, ele comprou um certo percentual das ações do Nubank. Pegando o total das ações do Nubank, o valor disso é de 30 bilhões de dólares. O que hoje equivale a aproximadamente 150 milhões de reais. Para a gente ter uma noção desse tamanho, poxa, 150 bilhões de reais. Isso é um valor de mercado maior do que, por exemplo, o valor de mercado da XP. Sendo que o Nubank, ele tem prejuízo nos últimos 3 anos. Ele teve prejuízo de 100 milhões, 300 milhões e 230 milhões. A XP, só no último ano, ela deu um lucro de 2 bilhões, para você ter noção. Mais de 2 bilhões, na verdade. O Nubank hoje está com um valor de mercado maior do que o BTG Pactual. Quem é o BTG Pactual? O maior banco de investimentos da América Latina. Que dá um lucro de, nos últimos 12 meses, no último ano, deu um lucro de 4,8 bilhões. Então, como assim? O Nubank, ele tem um valor de mercado, dá prejuízo, e tem um valor de mercado maior do que uma empresa que dá mais de 2 bilhões de lucro, e outra empresa que dá quase 5 bilhões de lucro, é exatamente isso que está acontecendo. E ele está quase chegando no valor de mercado do Santander, que hoje vale cerca de 170 bilhões. Então, por que que isso acontece? Por que que tem essa distorção, essa loucura? E por que Cargas d'água o Warren Buffett está colocando dinheiro nesse negócio que está com preço, literalmente, na lua? Porque o foco do Nubank, qual é? Primeiro, ele quer captar a maior quantidade de clientes, de forma gratuita, oferecendo tudo de forma gratuita. Vai lá, consome, cartão sem anuidade, uma boa experiência, um bom atendimento, e com o passar do tempo, ele vai fazendo o que? Ele vai aumentando a base de clientes. Por que que ele aumenta a base de clientes? Porque ele faz tudo gratuito e presta um bom atendimento. Assim, as pessoas acabam recomendando para mais pessoas, cresce a base de clientes, a ponto de que hoje existem 38 milhões de clientes. É muita gente, quando a gente vai comparar isso aí, é quase 20% do Brasil. Então, se a gente for pegar a população adulta, é bem mais do que isso, então. Então, ele aumenta a base, deixa todo mundo feliz, contente, e depois, aqui está o risco. Depois, ele tenta monetizar. O que que é monetizar? Ele tenta tirar lucro dessa base de clientes que já está lá. Então, ele oferece tudo gratuito, daqui a pouco ele começa a oferecer empréstimo, financiamento, seguro. Aí, agora, o Nubank pegou e comprou a Easy Invest, uma das maiores corretoras do país, que tem 1,6 milhões de investidores. Então, talvez ele pegue toda essa base de 38 milhões de clientes e comece a oferecer produtos de investimento da Easy Invest, específico para quem tem conta no Nubank. Não sei. É uma estratégia que o banco não, né? Porque, na verdade, não é um banco. É uma instituição de pagamento. É uma estratégia que o Nubank vai usar para tentar monetizar esse negócio. Então, qual é o fato agora? O Nubank tem muitos clientes e agora ele vai traçar várias estratégias, não sei se agora ou daqui a algum tempo, para tentar monetizar isso. Fazer aquele cliente que não paga nada, que só usa serviços gratuitos, fazer ele consumir, fazer ele gastar e aí a empresa lucrar. Ou contratar serviços, não somente gastar. Mas isso pode ser errado. E é por isso que o risco é tão alto, né? Então, como que o mercado financeiro precifica, por exemplo, uma ação do tipo do Uber, do tipo do Nubank? De empresas que dão prejuízo, mas têm um altíssimo valor de mercado. Tratando agora especificamente do Nubank. O mercado financeiro... E é o caso do Banco Inter. A ação do Banco Inter é caríssima. O Banco Inter dá um lucro bem pequeno, mas tem muita gente que é maluca e vai comprar. A ação do Banco Inter está tudo bem. É uma estratégia de investimento diferente, né? Basicamente, o que o mercado financeiro olha é a quantidade de clientes, o crescimento de clientes, a base de clientes. E aí, por que não é um investimento, é uma aposta? Porque o próprio Warren Buffett está fazendo uma aposta aqui. Por isso que ele pegou um pedaço minúsculo do seu patrimônio para colocar aqui. Ele está pensando, poxa, se uma parte desses 38 milhões de clientes consumirem o serviço, consumirem produtos do Nubank, isso pode dar um grande lucro. Agora, pode ser que dê errado. Pode ser que o Nubank, quando é tudo gratuito, todo mundo está feliz. A depender de como for usada a estratégia para oferecer os produtos, algumas pessoas podem ficar chateadas e podem sair. A pessoa espera tudo gratuito e vem uma oferta, alguma imposição, alguma mudança que a pessoa se sinta mal e sai, vá para um concorrente. Isso é muito dinâmico. Esse próprio mercado é muito dinâmico e pode dar errado. Pode ser que o lucro que venha não seja o esperado, seja bem abaixo. O preço da ação vai cair com o passar do tempo. Então, muita coisa pode dar errado. Pode vir uma outra instituição de pagamento, um outro banco digital e tomar o espaço do Nubank. Tudo isso pode acontecer. Se o Nubank tomou o espaço de outros, por que ninguém pode tomar o espaço dele? Então, tem muito risco no radar, né? Esse tipo de investimento, não é um investimento especificamente, é uma aposta. É uma aposta no crescimento que a empresa pode ter, não o crescimento da base de clientes. Isso já é grande, no crescimento de lucro, no crescimento de resultado. Só que a gente tem que lembrar também do que aconteceu nos anos 2000, que aconteceu a bolha das empresas da tecnologia, que teve uma queda de 80% na média das ações de empresas de tecnologia. Então, o preço, o valor de mercado, o preço da ação do Nubank, o valor de mercado do Nubank, que é o quanto vale a empresa, está extremamente alto. É um negócio surreal. Porque dá prejuízo e tem um valor de mercado maior que empresas que dão lucros bilionários, que são máquinas de fazer dinheiro, como o BTG Pactual e a XP Investimentos. E a gente vive num cenário econômico bem semelhante lá a 2000, a 1999, 2000, 2001. E hoje o dinheiro é muito farto, é um dinheiro fácil, né? Como assim dinheiro farto, fácil, Vinícius? A coisa não está tão boa aqui em casa. Olha só. Talvez você saiba, talvez não, mas desde 2014, existem vários países no mundo que tem taxa de juros negativa, que tem taxa de juros zerada. O que significa isso? Que se você guardar dinheiro no banco, você vai perder dinheiro. Você não pode guardar. Isso é um estímulo que os governos dão para as pessoas, dizendo assim, não guarda dinheiro, gasta. Porque eles estão sustentando o crescimento da economia com anabolizante, com imposição de taxas de juros negativas. Os Estados Unidos, desde o ano passado, cada mês ele injeta 120 bilhões de dólares na economia. Então o dinheiro está muito farto. As pessoas conseguem pegar financiamento, empréstimo para consumir mais, para não vir uma crise. Mas uma hora vai vir essa crise, o que é totalmente natural na economia. Tem que ter crise, senão não tem crescimento. Mas isso é um papo, um assunto para outro dia. Mas uma hora esse negócio vai acabar. Uma hora essa injeção de dinheiro vai parar. E quando parar, o que é que vai acontecer? Será que essa bolha que está inflando, 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 vai estourar? Ou não vai estourar? Pode ser que não estoure. Pode ser que na real nem seja a bolha. Mas a gente precisa entender que esse aporte que o Warren Buffett está fazendo não é um investimento normal. Não é a mesma coisa que ele pegar e investir na Apple, empresa que dá lucro. Não é a mesma coisa que ele pegar e investir no Wells Fargo, investir no JP Morgan, qualquer outra empresa. Porque lá é investimento. Aqui ele pegou uma faísca. Ele pegou um pensamento do dinheiro dele e colocou, da Berkshire, que é a empresa de investimentos dele, e colocou no Nubank. Se der certo, vai me dar muito dinheiro. Se der errado, eu perco tudo. Essa é a mentalidade do Warren Buffett. Por isso é tão pouco dinheiro. Se ele realmente estivesse fazendo um investimento, aí ele ia colocar uma boa cifra. 5, 10 bilhões de dólares. Aí uma parte relevante do patrimônio que ele tem. Porque ele ainda tem hoje mais de 130 bilhões parado. Entende? Mas é importante a gente saber disso, porque pode vir um estouro de uma bolha, uma grande quebra para esse tipo de empresa, que está com o preço lá no teto, muito alto, um valor de mercado muito alto. E o que aconteceu em 2000? Só para a gente ter um reflexo de lá, né? Algo que pode voltar a acontecer, pode ser pior ou pode ser até menos pior. Mas naquela época, 70% das empresas de tecnologia que bombavam, que cresciam base de clientes, que não davam resultado com o perfil do Nubank, aconteceu o quê? O que aconteceu? 70% sumiu, quebrou, faliu. E não se ouviu falar mais. Entende? Então isso pode acontecer no cenário. Estou falando contra o Nubank? Não, estou falando que simplesmente pode acontecer. Um bom investidor não é aquele investidor apaixonado por investimento. Esse, na verdade, é um grande iludido. Um bom investidor é o que pensa de forma racional e se prepara para qualquer cenário. Um bom investidor é aquele que consegue lucrar independente do cenário. Por quê? Ele não se apaixona. Ele vê o cenário e ele age para ele conseguir ter resultado independente do que acontecer. É o que o Warren Buffett está fazendo. Se der errado, eu perco 0,36% do meu patrimônio. Para ganhar isso é assim. Se der certo, esse negócio multiplica para caramba e está tudo bem. Então, para ele faz sentido fazer esse investimento. Mas, para mim, pensa no seu caso. Para mim, investir, para eu investir, melhor dizendo, 0,5% do meu patrimônio. Será que faria sentido eu pegar 0,5% e investir na ação do Nubank se eu pudesse? Aí você vai pensar, você vai pensar aí com você se faria sentido ou não, se o valor investido seria um valor que valesse a pena investir ou seria um valor pequeno demais. Mas entenda, o que o Warren Buffett está fazendo aqui é uma aposta. E, na verdade, talvez nem seja o próprio Warren Buffett. Porque a grande verdade, isso já foi até anunciado na mídia, o Warren Buffett e o Charlie Munger, que são os dois sócios da Berkshire, eles estão pendurando as chuteiras aos poucos, com o passar do tempo. E já existe uma pessoa que vai ocupar o lugar deles e tomar essas decisões de investimento. Tanto é que pode ser até uma influência dessa pessoa sobre a decisão de investir. Porque o Warren Buffett já colocou 300 milhões de dólares na Stone, que é uma outra fintech brasileira. Agora aconteceu esse aporte no Nubank. Já tem uma exposição maior em empresas de tecnologia e essa não é muito a praia do próprio Warren Buffett. Então, talvez já tenha sinais de transição da chefia, do comando, da gestão da própria Berkshire. Que, talvez, não necessariamente essa é uma decisão do Warren Buffett. E por que eu coloco isso como algo muito importante? Porque tem muita gente que gosta de seguir quem tem sucesso. Uma coisa é eu seguir os princípios de quem tem sucesso. Outra coisa é eu seguir as ações específicas de quem tem sucesso. Só que, talvez, eu não esteja no mesmo estágio dessa pessoa. E se eu fizer exatamente o que ela fizer, eu vou me dar mal. Para o contexto dela, pode fazer bem. Para o meu contexto, talvez não. E eu falo isso com cuidado, com ênfase, para você ter cuidado. Porque, talvez, não seja uma decisão do Warren Buffett. Talvez o nome dele esteja estampado, porque ele é o gestor da Berkshire. Berkshire, mas talvez a decisão nem esteja vindo dele. Talvez seja uma decisão onde houve um concorde dele, quem sabe, mas não houve uma... como é que eu posso dizer? Houve a chancela dele, mas não houve a... Não saiu dele essa vontade. Talvez ele nem esteja à vontade, talvez ele esteja bem investindo no Nubank. E aí, algumas pessoas começam a comentar. Agora, com a entrada do Warren Buffett como investidor do Nubank, será que vai vir um IPO? Será que vai vir um... o que é um IPO, Vinícius? Uma oferta de ações na Bolsa, para que qualquer pessoa consiga investir, provavelmente, com o passar do tempo, deva vir, tá? Porque, se o foco do Warren Buffett é no crescimento, se a empresa não dá lucro, dá prejuízo, o foco tem que ser no crescimento. É uma esperança de que esse negócio vai dar certo. Esse negócio vai dar lucro em algum determinado momento. Provavelmente, em algum momento, como o valor de mercado da empresa é muito grande, existe um IPO, existe uma oferta das ações na Bolsa. A presença do Warren Buffett só vem para enfatizar isso, né? Porque os investimentos, a maioria dos investimentos das empresas que a Berkshire compra tem capital aberto na Bolsa de Valores. Então, é mais uma influência até para conseguir vender a empresa por um valor ainda maior, já que existe o nome dele atrelado. E muitas pessoas não buscam os princípios, não buscam os fundamentos, elas buscam suas ações e acabam se dando mal, muitas vezes. Mas o nome dele pesa, né? Então, possivelmente, daqui a algum tempo, venha a acontecer um IPO. Venha a acontecer uma oferta pública de ações na Bolsa, de forma que possibilite as pessoas a investirem nas ações do Nubank. E aí, vem a dúvida, a pergunta. Será que vale a pena comprar uma ação do Nubank? Aqui tem uma coisa muito importante, tá? O que eu vou fazer, eu vou emitir o meu parecer, a minha visão. Isso não é uma recomendação de investimento, tá? Absolutamente, não é uma recomendação de investimento. O que eu estou te passando aqui é a minha forma de pensar, é como o investidor, sempre em alta, pensa, é como uma pessoa que lucra nas altas e nas quedas da Bolsa, pensa, tá? Você vai tomar suas próprias decisões de investimento. Você. Isso não é uma recomendação. Mas, para eu conseguir ter esse tipo de resultado, para eu conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, a gente tem uma filosofia de investimento muito clara, critérios muito claros. E um desses critérios muito claros a seguir, para a gente conseguir ter esse tipo, esse nível de resultado, é a gente não focar em ações que são mais ligadas ao investimento da esperança, que são mais ligadas a apostas. Qual o tipo, qual o perfil de ação que eu posso investir? Eu posso querer investir em uma ação em que, na verdade, eu estou apostando. Eu espero que ela dê lucro. Eu tenho uma expectativa sobre o crescimento daquela empresa, sobre o crescimento do lucro daquela empresa. Ou eu posso fazer algo que, particularmente, eu considero mais inteligente, e os dados mostram que gera os maiores retornos a longo prazo, as maiores rentabilidades. que é eu investir em empresas que já dão lucro e pagar um preço baixo por essas empresas. Um preço baixo em relação ao lucro que ela gera, em relação ao quanto vale aquele patrimônio, em relação ao que aquele negócio realmente é, em termos financeiros. A gente está falando de dinheiro aqui, nada mais, né? Muitas vezes a gente se apaixona, meu Deus, essa empresa é muito boa, atende o cliente, beleza, isso é bom, isso é legal, isso garante a sustentabilidade da empresa, com o passar do tempo e até o crescimento. Agora, dar lucro, isso que importa para mim. Se eu sou acionista, eu quero fazer o quê? Eu quero ser bem atendido? Eu quero lucro. Se eu quero ser bem atendido, eu vou na loja, eu sou cliente, está tudo bem. Para eu ser dono, para eu ser acionista, eu preciso de lucro. Então, aqui existe uma contraposição muito grande. Existem esses tipos de ações, como o Nubank, esse tipo de empresa que tem ações, né, como o Nubank, que não dá lucro, dá prejuízo, e tem um preço altíssimo. Tem um valor de mercado altíssimo, sendo que nem gera resultado. Eu prefiro focar em outro tipo de ação. Eu prefiro focar em ações de empresas que dão muito lucro e que estão com... Opa, dão muito lucro, é justamente o contrário. E tem um preço muito baixo. Geralmente são ações que não são comentadas na mídia, são ações que estão fora do radar, que ninguém fica comentando, porque se todo mundo está comentando, se está na mídia, é porque todo mundo já investiu. E se você seguir, você vai ser só uma ovelhinha atrás de todo o rebanho. Aí você vai onde eles estão indo, depois eles mudam antes de você, e depois te avisam, aí você vai atrás, e você sempre acaba ficando atrasado, você acaba ficando para trás. Então, em termos atuais, eu com certeza não entraria no IPO do Nubank. Por quê? Porque é comprovado que as ações que mais se valorizam no longo prazo são aquelas ações baratas de empresas lucrativas. E o caso do Nubank é justamente o contrário. Então, eu não entraria. Vinícius, e se o Nubank começar a dar lucro? A depender do preço que tiver a ação, eu posso entrar. Comparando o preço com os resultados, comparando o preço com a estrutura do negócio, eu preciso fazer análise. Mas agora, entrar cego só porque a empresa é boa, jamais eu entraria. Esse, e aqui vem uma grande lição, esse é um caso clássico que muitas vezes eu comento, não sei se você já me acompanha nas redes sociais, se não me acompanha, mas muitas vezes eu comento que existem ótimas empresas que têm péssimas ações para investir. Para mim, esse aqui é o caso. É uma ótima empresa com uma péssima ação para investir. Por quê? Porque eu não tenho margem de segurança. Eu não tenho sustentabilidade, eu não tenho previsibilidade desse negócio. Eu tenho uma esperança ali que o lucro aumente, e eu posso confiar profundamente que o lucro vai aumentar, mas eu não consigo prever o futuro. Se eu me baseio só pela minha confiança no futuro, eu estou sendo infantil na minha visão. Só, ah, eu acho que vai dar certo, eu estou apostando, eu não estou investindo, está tudo bem, quem quer apostar, aposta. Mas não é o meu jogo. O meu jogo é do investimento, onde eu tenho previsibilidade de resultado. E, claro que eu não sei quanto vai subir uma ação, quanto vai se valorizar, mas quanto mais margem de segurança eu tiver, melhor. Como que eu meço essa margem de segurança do meu investimento, especificamente em ações? Porque para eu lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, não dá para investir só em ações. Mas eu preciso também investir em ações. Eu tenho margem de segurança se eu invisto em ações de empresas que dão lucro e eu pago um preço baixo. Então, eu tenho uma assimetria ao meu favor em uma empresa que já dá resultado e está barata. Aqui eu tenho margem de segurança, ela já dá resultado, ela já dá lucro, ela já dá retorno, e eu estou pagando barato por ela ainda. Então, está ótimo. Se eu vou lá e invisto, coloco um dinheiro, que seja em uma empresa que dá prejuízo e ainda tem um preço alto demais, eu estou, a minha margem de segurança é negativa. Aquele negócio nem lucro gera, e o preço de uma ação segue o lucro da empresa com o passar do tempo. Aquele negócio pode não gerar lucro, e se não gerar lucro, todo esse aumento de preço dessa ação, dessa empresa, vai desabar com o passar do tempo. E aí, quem sabe, eu sou um dos caras lá que pegam uma queda de 80% numa ação, num próximo estouro de bolha. Então, você pode tomar a decisão, e está tudo bem, de investir no Nubank a hora que tiver ações. Seja, provavelmente, a abertura de capital vai ser nos Estados Unidos, não vai ser no Brasil, talvez abra também no Brasil, não sei. É isso que a gente tem que aguardar, sendo dos próximos capítulos, né? Mas se você for investir numa ação desse tipo, você não tem margem de segurança. Para mim, é uma excelente empresa com uma péssima ação para investir. E não é por menos, não é por menos, que a Berkshire, a empresa de investimento Warren Buffett, tem apenas 0,36% do patrimônio que está em caixa, que está parado lá. Do patrimônio total dele, poxa, é ainda menos. Representa ainda menos de todo esse patrimônio, porque, na verdade, esse é um caso clássico de aposta. Não é um caso de investimento. Um caso de aposta, uma esperança. E eu não sou o cara que fico, invisto numa ação, depois fico toda hora, igual um ratinho, um escravo, lendo informação todo dia. Será que está dando certo? Será que não dá? Eu prefiro investir numa ação que já deu certo. Ao invés de investir numa ação que eu espero que dê certo. E esse é o perfil também do Warren Buffett. Esse também é o perfil da Berkshire. Com uma pequeníssima parte, 0, alguma coisa por cento do dinheiro, aí ele faz algumas apostas pontuais. E essa é uma conduta dele. Eu prefiro não investir nesse tipo de ação. Mas agora eu quero saber de você. Manda aqui embaixo nos comentários. Se tivesse hoje a possibilidade de você investir na ação do Nubank, você investiria ou não? Manda aqui embaixo que eu quero saber. É isso aí. Se você quer compartilhar essa lição importante com outras pessoas também, aproveita e já clica aqui embaixo em curtir, gostei, coraçãozinho. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo do nosso quadro Desconstruindo a Bolsa de Valores. Te vejo lá. Grande abraço e até mais.